Respeitável público, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao maior espetáculo da Terra e com vocês o incrível, o incomparável Kerlon Foquinha. Olha, eu bem poderia apresentar essa história dessa forma, mas acho que seria desrespeitoso com o futebol e claro com o Kerlon, que encantou o futebol brasileiro, jogou em grandes clubes e até na base da seleção brasileira, mas acabou desaparecendo e frustrando tantos que esperavam mais do jogador. O estilo do drible do Kerlon sempre foi motivo de polêmica. É recurso ou desrespeito? Crack ou engraçadinho? Talentoso ou só sabia fazer aquilo? E também o que foi que aconteceu com o Kerlon? Que fim levou o jogador? Se aposentou? Ainda joga? Calma, fica tranquilo que nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Você já está inscrito aqui no canal? Se você ainda não está inscrito aqui no Footflix, para de perder tempo. Se inscreve, ativa o sininho de notificação para você sempre ser avisado quando sair vídeo novo aqui no canal. Beleza? E aproveita que eu já falei tudo isso e arrebenta o botão do like aí para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Agora, chega de conversinha, né? Um recadinho e vamos lá. Você sonha em ter um canal de sucesso do YouTube e ganhar muito dinheiro com isso, mas não tem a ideia por onde começar? Clique no botão abaixo e adquira o método YouTube Pro agora mesmo. Em setembro de 2007, em um clássico disputado, Cruzeiro contra Atlético Mineiro, houve um lance de magia e o Galo não tirou nenhum coelho da cartola, mas viu o coelho pular para o outro lado do campo e acertar um golpe duríssimo no artista da bola, Kerlon, que naquele momento fazia sua magia. E aquela entrada duríssima do coelho rendeu para ele uma suspensão de 120 dias, mas por sorte ele conseguiu entrar com recurso e a pena caiu para apenas 5 jogos fora dos gramados. Mas mais do que a dureza da entrada, víamos naquele momento uma jogada que remetia aos melhores momentos do futebol brasileiro. Sim, aos melhores momentos. Quando o Garrincha dançava e iludia o marcador, quando o Ronaldinho bailava e escondia a bola, fazíamos questão de ver o quanto aquele drible era uma marca, o improviso com a bola, a capacidade e proximidade única que o jogador brasileiro tem com a pelota. Recurso. Que para um monte de canela dura, claro, vai ser tratado apenas como gracinha, né? Mas o Kerlon usava aquilo como recurso total. Era um jogador diferente, que sabia lidar com a bola. O coelho, hoje treinador de futebol, conta que avisou para o Kerlon não tentar a jogada. A gente, a flor da pele, o Kerlon entra e a gente dá o recado. Não vai colocar a bola na cabeça, porque vai dar ruim. Já tinha avisado. Entrou, passou e foi lá para o outro lado. Eu disse, quer saber de uma coisa? Deixa que ele é meu. Pode ver que eu estou fazendo a falta na esquerda, sendo lateral direito. O coelho bateu sabendo que seria expulso. Com os nervos à flor da pele, o cruzeiro perdendo por 4 a 3, ele reconhece que o Kerlon era muito habilidoso e que era difícil tomar a bola do cruzeirense. Habilidoso demais. Era difícil tirar a bola desse cara. Era habilidoso demais. Teve muitas lesões, mas surgiu bem. Sim, nisso o coelho tem razão. O Kerlon sofreu demais com as lesões. Kerlon Moura de Souza, mais conhecido apenas como Kerlon Foquinha, nasceu em Ipatinga no dia 27 de janeiro de 1988 e teve a sorte de defender logo no início o seu time de coração, o Cruzeiro. Em 2001, ele foi para as categorias de base do Cabuloso vindo do Ipatinga e em 2005 fez sua estreia no Clube Mineiro como profissional. Quem viu o Kerlon começar no futebol e viu aquelas gracinhas que ele fazia, aquele recurso que ele utilizava, podia achar que ele estava de tiração com o adversário. Mas nunca foi sobre isso. O Kerlon, desde muito novo, treinou essa jogada com seu pai para que a habilidade em campo de conduzir a bola com as embaixadinhas na cabeça se tornasse um recurso de verdade durante o jogo. Mas apesar de ter sido marcado pelo drible da Foca, o Kerlon jogava muito e tinha diversos outros recursos, como drible curto, arrancadas, passes em profundidades e, meu amigo, o homem tinha um petardo, tá? Tanto que no ano de 2005, ele disputou com a seleção brasileira, o sul-americano Sub-17 e foi artilheiro da competição com oito gols, ajudando o Brasil a ser campeão daquele sul-americano. O que acontece é que, como muita gente não viu o Kerlon jogar, sim, muita gente que tá doidinho pra digitar aqui nos comentários, falando que só sabia fazer isso, era um enganador. Pois é, nem viram o Kerlon jogar, só viram esse lance e se lembram sempre disso, achando que ele era só o jogador que fazia foquinha. Pra você ter uma ideia, em 2008, ele foi negociado com o Chievo da Itália e, apesar dele não ter tido uma boa temporada com as lesões que ele sofreu, ele acabou chamando a atenção, ainda assim, da Internacional de Milão. Depois da Internacional, o Kerlon foi emprestado a muitos outros clubes. Chegou a ir pro Ajax da Holanda, pro Paraná no Brasil, jogou nos Estados Unidos, em Malta, no Japão e, por onde ele passava, era conhecido como Kerlon, o menino do drible da Foca. Mas a verdade é que o Kerlon podia ter mostrado muito mais no futebol, só que, cara, as lesões nunca deram folga pro jogador. E ele resolveu, então, abandonar o futebol muito novo, com apenas 29 anos. Em 2017, quando ele tava defendendo, o Spartak Trinava, um clube de futebol da Eslováquia. Ele sentia, e isso daqui é louvável, tá? Porque a gente vê vários enganadores pegando dinheiro aí no mundo da bola. O Kerlon sentia que ele tava enganando exatamente isso, dando falsas esperanças às pessoas que acreditavam nele, aos clubes, aos familiares e até a ele mesmo. Continuando a carreira, tendo várias lesões, sem conseguir ter uma sequência, ele decidiu que não era mais hora de continuar. Era hora de parar, já que ele se sentia um enganador e não tava em paz consigo mesmo. Mas é claro que o Kerlon não tava enganando ninguém. Ele tava tentando jogar, mas as lesões não deixavam. Até o momento que ele decidiu pra um ponto final nisso. Muito jovem, uma pena, ele jogava muita bola. E hoje, o Kerlon não tá longe do futebol. Ele continua trabalhando ligado ao esporte. Vive nos Estados Unidos com a sua família. Trabalha com agenciamento e preparação de jovens talento pra levá-los ao futebol do mais alto nível. Segue, claro, um torcedor apaixonado pelo Cruzeiro. E deve estar feliz com a recuperação do time, agora sob o comando do Ronaldo Fenômeno. Marcado por um lance que nem de longe representa tudo que foi a sua carreira, o Kerlon é um daqueles jogadores que a gente esperava muito e que pelas lesões nunca conseguiram entregar ou atingir todas as expectativas. O mais triste é que hoje o Coelho, é, pois é, aquele que ficou marcado por dar aquela entrada dura no Kerlon, que pegou cinco jogos de suspensão depois de um recurso, mesmo sabendo que o Kerlon encerrou a carreira devido às lesões que sofreu, o Coelho diz que não mudaria nada, entraria do mesmo jeito. Faria tudo, e não me arrependo, repetiria tudo igual. Ali dentro de campo, as coisas vão à flor da pele. Se eu estivesse jogando daquele jeito, claro que faria. É claro que um marcador chegar firme faz parte da bola, mas hoje, anos depois, dizer que faria exatamente a mesma coisa num lance que claramente foi na maldade, premeditado, é algo que faz a gente pensar. Estamos mesmo fazendo um futebol que encanta e privilegia o talento que leva as vitórias? Ou estamos em algum esporte que agredir e machucar é mais importante que tratar bem a bola? Vale lembrar que o Coelho é treinador, tá aconselhando os jogadores hoje em dia. Fica essa questão. Mas e você, o que acha? O Kerlon era craque da bola ou ele só sabia fazer aquela jogadinha? Deixa a sua opinião, mas sem desrespeitar ninguém, beleza? E outra coisa, você se lembra do Jean Xera? Pois é, aquele moleque que recebia até mais que o Neymar nas categorias de base. Então, ele havia abandonado o futebol, mas resolveu voltar. Se liga, eu vou colocar um trechinho aqui pra você ver. Depois é só você clicar no card e assistir o vídeo completo aqui no canal, beleza? Expectativa. De acordo com o dicionário, é a situação de quem espera a ocorrência de algo ou a sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Pela ausência de craques no futebol brasileiro, nos acostumamos a tratar qualquer um que tenha intimidade com a bola com o status de craque. Muitos meninos surgiram como grandes promessas de talento, principalmente depois de ganharem destaque nas categorias de base, onde o ritmo é bem diferente do futebol profissional. Falando em meninos, eles crescem, viram homens e alguns, até pais de família, passam a ver a vida com um outro.